No vídeo de hoje eu trago pra vocês um plugin muito interessante e a novidade na SampleScience. A SampleScience acabou de lançar o Modular Drum Fusion. O que é isso? Ele é um plugin que conta com 10 kits de bateria eletrônica que tem uma peculiaridade, porque além dos kits de bateria, está somado sons de sintetizadores. Então ele acaba sendo muito interessante pra você utilizar em estilos experimentais, tipo Experimental Tecno, aqueles sons eletrônicos mais abstratos, música ambiente, pra você gerar uma atmosfera diferenciada junto com esses kits. É bem legal e gratuito, acho que vale a pena você ao menos observar, assistir até o fim do vídeo pra ver se te interessa ou não. Quer conhecer um pouco mais do Modular Drum Fusion, esse novo plugin bem interessante da SampleScience? Então eu vou te pedir pra deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações pra não perder nenhuma novidade e vem comigo que eu vou te mostrar. A maioria das pessoas sempre me pergunta a mesma coisa. Por que por mais que eu estude eu não consigo alcançar um bom resultado nas minhas produções? Isso acontece porque quando você busca na internet, normalmente você encontra dicas. E por mais que essas dicas sejam interessantes, você muitas vezes não sabe como nem onde aplicar. Mas e se eu disser que eu tenho um método onde eu ensino passo a passo pra você melhorar, evoluir na sua produção e não ter mais vergonha de mostrar a sua música pros outros? Eu tô falando do Grave Você Mesmo a Sua Música. O meu curso de produção musical é onde eu te pego pela mão, te ensino desde o início até o lançamento da sua música nas plataformas de streaming e você vai poder mostrar pra todo mundo com orgulho o seu trabalho. Ele tá no valor de R$69,90 na promoção. Se você parcelar, você vai pagar menos do que um refrigerante por mês. É um investimento muito simples pra um resultado muito alto. Além de tudo, o curso é vitalício. Você tem sete dias de garantia e você ainda conta com uma comunidade no Telegram onde eu estou lá tirando as dúvidas da galera. Perde tempo não. O link tá aqui na descrição e eu quero ver você entrando pro Grave Você Mesmo a Sua Música. A gente se vê no curso. Eu estou aqui no site da Sample Science, já na aba do plugin Modular Drone Fusion, que é esse novo plugin gratuito que eu acabei de explicar pra vocês mais ou menos como é o funcionamento. Pra você garantir ele, é só você descer aqui e você tem a opção Pay What You Want, que é você pague o quanto quiser. Vou clicar aqui nessa primeira opção. Lembrando que ele funciona pra Mac e pra Windows. E aqui você tem a opção de colocar o valor de zero. Colocando aqui o valor de zero, você pode clicar em I Want This pra você garantir o plugin de graça. Basta agora você colocar o seu e-mail aqui do lado e clicar em Get. E aí você vai ter o plugin gratuitamente. Você vai ter que confirmar aqui que você não é um robô. Aquela coisa chata que a maioria dos sites pedem, né? Exigem, mas que é necessário. E na sequência ele vai te dar aqui a opção de você fazer o download pra Windows ou pra Mac. Lembrando que você tem que pegar aqui, ó, esse plugin e também o Modular Drone Fusion Sample Pack, tá? São dois plugins. Se você quiser baixar o de Mac, baixa aqui o Mac OS. E esse aqui também, se você quiser baixar o de Windows, baixa aqui a versão de Windows. E também esse aqui que são os timbres, tá? Então eu vou fazer o download aqui dos dois arquivos. E na sequência a gente vai fazer a instalação. E vamos à instalação, tá? Você recebeu dois arquivos que você precisa descompactar. Viram essas duas pastas aqui, ó. A primeira é a pasta aqui dos plugins, ó, VST, VST3 e tal. Você clica duas vezes nela e repara que você vai ter aqui alguns arquivos, tá? Você vai ter o arquivo Component, que é o arquivo, que é a versão AU, né, do plugin. E é a que eu mais gosto pra Mac. Tem a versão VST, que eu recomendo sempre pra galera que usa DAWs e computadores mais antigos. E a versão VST3, que eu recomendo pra usuários de um Windows que tem uma máquina mais nova, mais recente, tá? E tem também a pasta Instruments. Essa pasta é importante, que é com ela que você vai colocar os timbres, tá? Pra fazer a instalação, no caso do Mac, é muito simples. Você só precisa entrar dentro de Macintosh HD e aqui você vai ter que vir em Biblioteca, vai vir em Áudio, Plugins e vai arrastar o plugin que você quer instalar, né? O tipo, o formato de plugin que você quer. No caso, eu quero instalar a versão Component, que no Mac eu sempre uso Component, então eu arrasto a versão Component pra dentro da pasta Component, tá? Se você quisesse instalar VST ou VST3, é só repetir o mesmo processo pra pasta correspondente aqui. E essa pasta Instruments, você precisa ter ela guardada em algum lugar. Então você escolhe uma pasta aí em algum lugar, guarda ela, porque ela vai ser necessária pra você utilizar. Já a outra pasta que a gente baixou, que é o Sample Pack, o que que é isso? São os 10 kits de bateria que vem no plugin, ele vem aqui também em arquivos, olha, separados em Wave. Pra quê? Pra que você consiga utilizar esses arquivos individualmente, caso você queira. Numa produção, você não quer usar através do plugin, você quer usar através de um leitor de samples, você também pode, tá? Então pra isso é aquela pasta Sample Pack. Se você não quiser, você pode deletar. E agora a gente vai abrir a nossa DAW, no caso eu vou abrir o Reaper, ele vai reconhecer o plugin. E a gente vai abrir o plugin pra prosseguir com a instalação. Pra prosseguir com essa instalação, você tem que abrir esse plugin dentro de uma faixa, tá? Pra poder ele mostrar essa tela aqui, ó. Cannot find any instruments. Ou seja, não encontrei nenhum instrumento. Procure a pasta, choose folders, escolha a pasta. Eu vou clicar aqui e vou até aquela pasta Instruments que veio junto aqui com o download, ó. Vindo aqui em Instruments, eu clico em Open. E agora o plugin abre com todos os timbres que vêm disponível nele. E a gente já pode testar ele juntos. Vamos lá? Assim como a maioria, né, dos plugins da Sample Science, ele vem com uma série de configurações que você pode testar, né, como efeitos de vinil, de tape, modulação, amp range, né, também tem filtro. E aqui o main, né, que você tem o panorama e o volume geral. E você conta aqui, ó, com uma série de sons, né, kick 1, kick 2, snare 1, snare 2, stick, cowbell, hi-hat fechado, hi-hat aberto, hi-hat, modulação, hit, beep, efeito 1 e efeito 2. Onde você tem controles individuais de tune pra cada um deles, de decay, de panorama e também de volume, né, que é o level. Embaixo você tem mais efeitos, como distorção, delay, reverb e sub. E ele vem assim, ó. Esse aqui é o som original do plugin. Tem vários efeitos interessantes. Vamos adicionar aqui um vinil, por exemplo. Vou ligar aqui, ó. Já ficou diferente, ficou com ruído. Tape agora. Já ficou bem diferente, vou tirar um pouco do level aqui. Já fica com um ruído, né, de fita, um ruído de vinil. Dá pra você adicionar modulação também. Deixa eu adicionar aqui um delay. Tem também reverb. Você pode controlar o mix do reverb aqui, ó, pra deixar com menos som de reverb. Tem o sub aqui também. E isso aqui é só um dos timbres, tá? Porque aqui em cima, ó, você muda. São dez timbres diferentes, ó. Vou colocar aqui o segundo timbre. Vou aumentar aqui o reverb. Já fica com um som completamente diferente, né? Vou adicionar um pouco de modulação aqui. Vamos ver. Muitos sons diferentes aqui. Esse é só o segundo, ó, o terceiro som. Bem diferentão, né? Quarto som. Bem legal também. Quinto som. E assim, você tem dez timbres, né? Esse Atlantis Eurohack tem vários, né? Bem diferente. E você consegue, né? Como eu já mostrei, fazer vários tipos de efeitos pra você alterar o timbre e deixar tudo com a sua cara. É uma excelente opção, né? De drum kits, de bateria eletrônica, pra quem quer fazer um som diferentão. Eu curti pra caramba. Mas agora eu quero saber a sua opinião. E aí, o que você achou desse modular drum fusion da Sample Science? Gostou? Vai baixar? Vai instalar? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, que ela é muito importante pra que eu continue trazendo um conteúdo relevante aqui pro canal. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra não perder nenhuma novidade. Aproveite e torne-se membro do canal, se você gosta aqui do nosso conteúdo. Por apenas R$ 6,99 por mês, você se torna membro e tem acesso a vários benefícios exclusivos. Você também pode colaborar com o canal através do Pix, que tá passando aqui na tela. Qualquer valor é muito bem-vindo pra ajudar o canal. Mas se você não puder colaborar financeiramente, colabore ao menos seguindo a gente nas redes sociais, que você já vai estar ajudando bastante. O arroba é sempre o mesmo. Arroba grave você mesmo. Sou Romulo Carvalho e vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri